Salve, salve galera, aqui é o Natsu mais uma vez trazendo uma gameplayzinha pra vocês E dessa vez galera, eu vou trazer umas duas novidades pra vocês Vou dividir em dois vídeos, vou fazer esse e mais tarde eu posto o outro Vou estar mostrando pra vocês dois reworks, tá? Que saíram aí agora, hoje pela manhã no servidor E antes disso eu vou mostrar umas, algumas novidadesinhas A primeira é que vocês estão vendo aqui, depois do Cryzix, o... O Dirac, eles botaram a fotozinha dele, tá vendo aqui, ó? O meninão aqui tá com a foto dele, tá parecendo aquele carinha, o Johnny o Bravo E eu cliquei na pessoa errada, assim, aqui É, tá parecendo aquele cara do Johnny o Bravo, né velho? Tá bem, bem legal Esse aqui pra quem não conhece é o Dirac, tá? E eu vou estar mostrando os dois reworks Mas antes disso eu vou mostrar as duas novidadesinhas que é coisa pouca, tá? Deixa eu vir aqui em assassino Ahn, não, aqui não é assassino, aqui é assassino Vou aqui no final, clicar na Kira, que agora provavelmente vai se chamar Eva Vocês estão vendo aqui, ela tá bonitinha E a novidade, galera, é só os ícones aqui, ó, das habilidades dela, tá? Só os ícones das habilidades dela que agora tá... tá ok Eu vou mostrar ele depois melhor na tela lá de seleção E vou mostrar pra vocês agora os reworks, cara É, o primeiro reworks, galera, foi o do... Foi a da Natália, cara Vocês estão vendo aqui, a Natália já tá com reworks visual, tá? Eles modificaram realmente todo o visual da Natália Modificaram o cabelo, roupa Modificaram o bichinho dela, tá muito louco, tá? É, e a gente vai tá testando ela agora Vou... tá testando ela, mostrando pra vocês, ó, como ficou louco Deixa eu colocar ela nas skins Pra ver se mudou alguma coisa também nas skins Mucara mudou as skins também, velho Ficou da hora Ficou mais escuro, né? Ficou numa tonalidade muito legal, tá? E o primeiro reworks é da Natália, cara O primeiro reworks é da Natália As skins ficaram lindas demais também, velho Ficaram muito legais Eu curti Muita gente vai curtir também esse reworks Não foi aquele reworks Ó, que reworks Ó, a skin fotógrafa dela como mudou Ficou legal, hein? Muito da hora Agora um pouco mais detalhada, tal Ficou muito legal Então, vamos simbora pra gameplay, galera Então, galera, já tamo aqui É... já vamos agora pro teste Vocês tão vendo o novo visual dela, cara, ó Ficou bem mais bonitinha Ela ficou um pouco bem mais dark, né? Assim, ficou um roxo nas roupas dela O cabelo dela mudou Dá pra ver, tá bem visível, tá? Agora vamos testar as habilidades, cara É... a primeira habilidade dela Nossa, ó, pra isso, cara Que lindo, velho Caraca, mano Ficou muito bom isso aqui, velho Deixa eu até tirar o... o... o cooldown disso aqui, cara Tirar o cooldown disso aqui Que eu quero ficar mostrando... spamando pra vocês Eu coloquei no lugar errado Só vou aqui Nossa senhora Ó, pra isso, cara Cara... ah, ficou muito legal Quem disser que não ficou legal Tá mentindo, mano Ficou muito bom, velho Muito bom Deixa eu ver agora a segunda habilidade Nossa... olha essa bola, mano Olha isso Que lindo, cara Olha isso Que lindo, velho Mano, ficou muito bom, velho O rework da Natália está sensacional, galera Sensacional Deixa eu agora mostrar a ultimate dela Olha essa ultimate, cara Olha isso, velho Deixa eu colocar de novo Ó Olha isso, mano Olha essa ultimate Que linda, cara Olha essa ultimate Que linda, velho Cara, as habilidades da Natália Ficou sensacional, cara Sensacional, ó Esse tom escuro Das habilidades dela Ficou muito legal Eu particularmente gostei Teve muita gente, galera Que não curtiu muito o estilo dela, tá Olha Eu não sei se... Não entendi muito bem Mas olha como ficou o buff Eu peguei o buff do Blue Mudou O buff do Blue agora vai ser assim Olha, cara Eu estou mostrando um rework aqui E agora os buffs Os desenhos dos buffs mudaram, galera Aproveitar aí Que vocês já estão assistindo O vídeo do rework da Natália Vocês estão vendo aí Que o buffzinho mudou Eles estão bem parecidos agora Quando a gente mata o barão Ou o dragão lá endemoniado E ficou bem legal, assim Ficou bem diferente, né Parece realmente que a gente está com um buff A Tensite aí mudando várias coisas E a gente descobrindo aos poucos Então, galera Esse foi o primeiro rework Eu vou estar postando um segundo rework Do Max, tá Vou estar postando um segundo rework do Max Teve um rework do Azenká também Mas eu não achei tão legal assim Não mudou muita coisa, tá Não mudou quase nada, cara Então, assim Eu não vou mostrar Vou deixar para mostrar mais tarde Em uma outra oportunidade E eu vou pedir, galera Que se vocês estão assistindo esse vídeo Que gostaram desse tipo de conteúdo Por favor, se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Vocês estão vendo aqui Que mudou o design do buff Do Red e do Blue Então, assim Peço a todo mundo Que se inscreva no canal Quem não for inscrito Que deixe o like no vídeo E é isso, galera Valeu, falou E até a próxima E até a próxima